Atos vs Mana! São mais de 30 fases! E a cada nova fase, um novo barco deverá ser desenhado pra gente sobreviver! Quem será que vence? Atos! Oi, eu! Eu tenho uma competição pra você! Competição? Aham! De quê? 30 fases! Quem fizer 10 pontos por primeiro, ganha! É de desenhar? Aham! Topa ou não topa? Topo! Então bora lá! Primeira fase é com você! Vamos lá! O que eu tenho que fazer aqui? Você tem que desenhar um barquinho e tentar passar daqueles obstáculos! Se você não conseguir passar, você passa a vez pra mim! Nossa! O barquinho que eu vou desenhar vai ser amarelo! Aí, o casco dele vai ser amarelo! Nossa! Nossa, pera! Ele tá muito grande! Então vai acabar a tinta logo? Não, não, não! Preciso diminuir isso! Então você pode jogar no lixo, isso! Tá! Eu vou diminuir o tamanho dele pra fazer ele mais fininho! Assim! Você não vai gastar a tinta muito rápido! Boa! E agora eu vou fazer uma vela personalizada! Você vai ver! Você vai gostar! Ó, ela vai ser assim, minha vela! E eu vou colocar até meus olhinhos aqui, ó! Olhinho, olhinho! Gostou? Feito! Vamos ver como é que vai ficar esse barco! Meu Deus! Nossa! Olha! Seu no formato! Ele meio que tá afundando, mas acho que vai! Tem que passar a cachoeira! Tem que passar a cachoeira! Cuidado! Não! Pulei pra fora do barco! Já era! Perdeu! Ai! Não podia apertar espaço! Minha vez! Eu vou jogar seu barquinho no lixo! Mas o meu barquinho era bom! Foi só porque eu pulei fora! Ah, era bom o seu barquinho, era bom! Eu vou fazer um barquinho com um casco assim, ó! Meio que tipo pontudo! Pra literalmente passar por todas as coisas! E meio abaluado, assim, sabe? Porque daí eu acho que vai me dar sorte! Daí eu coloco um pouquinho de rosa aqui... Mas tu sabe que não é pra construir um foguete, né? Ai, já acabou! Agora vai ter que assim! Tá, tudo bem! Vai! Eu acho que eu vou conseguir! Nossa, tá afundando! Não, não, não! Vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Tem que chegar até onde? Tem que chegar até a cachoeira? Tem que chegar até a cachoeira! Ó, ó! Tá meio abaluado! Tá bonitinho, olha! Por que o teu não tá indo pro lado? Porque eu fiz o meu retinho! Ah, não! Por isso! Mas ele não vai passar da cachoeira! Ele vai afundar! Ele vai afundar na cachoeira! Não vai, não vai, não vai! Passou! Passou? Vai bater ele na pedra! Não, 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 não! Bate, bate, bate! Não, não, não! Bate! Não, não! Nossa, tá movendo o dano! Destruído! Minha vez! Eu vou pensar uma estratégia diferente agora! Vou fazer um barco que ele vai passar por cima das pedras! Ele vai ser vermelho pra ele ser assustador! Ó, ele vai ser assim, ó! Vão ser várias bolinhas! Tipo uma jangada, assim! Bolinha! Bolinha! Porque aí, entendeu? Ele vai rolar por cima das pedras! Acabou a tinta! Ai, pera! Não, não! Não, você não pode fazer isso! Eu achei que ia apagar só o último! Não, você não pode fazer isso! Pera, eu vou fazer igual o que eu tinha feito, tá? Tá bom! Eu achei que ia apagar só o último pontinho! Não! Não pode apagar! Tá, então eu tava ali, tinha sobrado só um pouquinho! Eu tinha feito um pontinho e acabou, né? Tá bom, sim! Eu vou fazer um pontinho aqui! Era pra ter uma vela ali, mas não deu! Ai! Ah! Não! 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 Pula! Pula! Soltou do barco! Eu não devia ter feito o último pontinho! Voa! 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 Vai! Vai! Ele tá chegando do outro lado! Ele tá chegando! Chegou do outro lado! Mas ele chegou sem seu barco! Não pode! Não, agora eu tô dentro do barco de novo! Não pode! Olha aqui! Tô dentro do barco! É o helicóptero! Mano, ele bugou o jogo, velho! Não faz a chance dele bugar o jogo! É o helicóptero, olha! Passa por tudo! Ah, Deus! Valeu ou não valeu? Não! Comenta aí! Valeu, valeu, valeu! Tá, como a sua jangada bugou, bugou bugada, eu vou tentar fazer uma jangada mais fininha, e daí eu vou pegar e escolher a cor ciano pra dar sorte. Ah, você vai fazer a minha estratégia? Então, não exatamente. Eu vou fazer tipo assim, ó. Ela fica assim, daí ela fica com um balão aqui embaixo, e daí ela fica assim, e daí assim, ela protege da cascata. Nossa! Ops, ops, ops! Eu ia falar que tu fez a torre Eiffel! Ai, eu acho que deu muito ruim! Nossa, ele vai passar, vai passar! Ele passou! Eu passei! Espera! Um ponto pra mim! Um ponto pra ti? E ele ainda tá usando ali, ó. Nossa, isso me deu uma ideia! Galera, eu tive uma ideia! 1 a 0! Olha só, tu fez um negócio todo estranho, parecia uma torre. Sim. Eu vou fazer uma bola. Eu vou fazer uma bola. Eu vou... A bola até se engasgou. Rodando, rodando, rodando. Que foi? O que você tá rindo da minha invenção? Que a gente vai acabar a tinta. Não vai. Não vai. Deu perfeito. Eu sempre quis ir nessas bolas assim. Olha só, olha só, vai girando. Vai girando, passa. Velocidade, garçom. Meu Deus, ele passou mesmo. Passou muito rápido. 1 a 1. Quero ver superar a minha bola agora. Tá 1 a 1. Eu vou superar sua bola. Eu tô vendo que você passou de várias bolas sendo uma bola. Sim. E aqui tem algumas outras bolas, mas aqui eu não preciso ser uma bola exatamente. Posso ser outra coisa. O que que tu vai ser então? Me conta. Eu posso ser um passarinho. Vai ser um passarinho? Sim, eu posso ser um passarinho assim, ó. Um passarinho abertudo. Hã? E daí tem uma vela aqui. Sim. E daí eu uso bem pequenininho aqui. Nossa, isso é muito bonito. Eu faço um negócio pra ele não capotar. É uma antena. E daí... Então, daí eu boto uma... Daí acabou a tua tinta. Tudo bem, mas ele vai funcionar. Quer ver? Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. Olha como ele é bonito. Olha como é bonito o meu barquinho. Olha, 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 olha. Não é possível. Tu fez um sofá. Eu fiz um sofá. Vai passar direto ainda. Ele é estável. Ele foi direto. Ele foi direto. Consegui. Que isso. Viva. Ah, não. Isso foi muito fácil. Eu tenho uma ideia pra superar esse teu sofá. Qual? Eu vou fazer amarelo, porque amarelo me dá sorte. Eu quero fazer... Tá gastando tinta. Você tá segurando, tá gastando. Tá gastando muita... Acabou. Acabou. Vou ter que passar com isso, moça. Nossa. Vai. Vai, barquinho. Vai, barquinho. Vai, 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 vai. Eu acho que passou. Eu acho que passou. Meu Deus, o que você fez com o teu barco? Ai. Morreu. Quebrou. Nossa, gastou tinta rápido demais. Eu vou voltar a fazer helicóptero. Helicóptero que voa é melhor. É, helicóptero é bom. Eu vou fazer um barquinho laranjo que me dá sorte. Sim. E daí, como tem muita pedra, eu vou roubar a sua ideia. Minha ideia? Mas minha ideia foi péssima. Não. Lá vai ela. Olha, olha, olha. Lá vai ela. Tomara que bata. Tomara que bata. Bateu. Não. Bateu. Não. A bola não funciona aí. Aí tem que ser uma coisa, ó, que faz tchum e voa. Sabe como faz tchum e voa? Não. Assim, ó. Tu faz uma pontinha. E aí, tu faz essa parte aqui do barco. Ah, não. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai, vai, vai barquinho, vai barquinho. Ó, ele tá indo devagar. Isso dele devagar é tudo estratégia, pra gente ir na calma. Olha que barco bom. Olha só que habilidade. Eu acho que vai dar boa. Na calma. A pressa é inimiga da perfeição, você vai ver. Não vou bater em lugar nenhum. Mano, vai dar certo. Tudo em der. Não, tu não sabe. A gente vinha gravar aqui, eu tava lá no barco. Tava manobrando ele. Ah, eu tava pescando, né? Tava pescando. No riacho ali embaixo. Na piscina. Ah, tá, entendi. Olha ali. Vou até marcar aqui, tá 2x2. Nossa, agora é abacaxizinho. É abacaxi. E eu já vi que o abacaxi é cheio de espinhos. Ele vai acabar com o barco. Não, não vai. A gente vai fazer um barco bem fininho, tipo assim, ó. Bem fininho. Você pôs o fó. Deu de cara no abacaxi. Eu vou fazer um barco pequenininho, pequenininho. Um mini barquinho, assim, ó. Pra conseguir controlar ele. Ele até vai ter aqui umas pontinhas. Agora, ai, não, não, não. Não, não, não. Nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, ele bate na hora no abacaxi. Tá vendo ali do lado que tem um negócio de melhorar a saúde? Ah, o PG de saúde. Isso. Será que a gente consegue? Compra. Compra ele que aí o nosso barco vai ter mais vida. Tá bom, observe. Vê, vê se tu sobrevive melhor no abacaxi. Tá, vamos ver. Eu vou colocar no 2 e vou escolher a cor rosa pra me dar sorte. Beleza. Eu vou fazer aquele barquinho do infinito, assim, porque daí eu fico. Nossa. Isso parece o trenó do Papai Noel. É, tipo isso. Daí faz uma vela assim e daí faz uma vela assim, porque tem duas velas o barco, né? Aham. E daí eu posso fazer também um volante pra mim aqui, ó. Ah, mas eu fiquei no lugar errado do carro. Mas olha só, o barco, ele tem bem mais vida agora. Nossa, ele tem muito mais vida, mas eu desmantelei tudo. Ó, a gente tem 10 mil moedas. Nossa, vai, compra. Compra muita vida. Compra tudo. Tudo bem, acho que a gente já tá forte o suficiente. Acho que a gente já consegue fazer alguma coisa, né? Tipo, se a gente comprar talvez velocidade. Precisa, porque velocidade, a gente tava meio ruim quando a gente quer a velocidade. A gente comprou um pouquinho, acho que já tá bom. Os outros 16 mil, acho que não vale a pena. Você percebeu uma coisa? Hã? Tinha um abacaxi aqui na frente. Tu quebrou esse abacaxi e ele não voltou. Isso é muito bom. E agora eu vou fazer um barcão assim, ó. Um barcão grandão. Ele vai ter um pouco de estrutura aqui, porque eu quero que esse meu barco seja tipo um trator, quebrando tudo. Vai, barcão. Olha só. Meu Deus. E agora a gente vai controlando ele. Meu Deus. Aí eu tô perdendo o controle, ele tá capotando. Meu Deus. Tá capotando o meu barco. Meu Deus, mas ele tá forte, ele tá forte, ele tá forte. Ele tá forte. Vai, vai, barcão. Vai, barcão. Não, mas se eu destruir é pra tu ganhar. Boa, boa. Não, você vai ganhar, vai. Ai, ai ele não tá chegando ali atrás. Vai, vai, vai. Calma, só manobrar. Só manobrar. Vai, manobra, manobra. Eu vou pegar um pouquinho de distância e agora mirar, apontar fogo. Não, 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 não. Tá indo no ladeado, tá indo no ladeado. Não, não, não. Vale, eu abri caminho pra ti. Eu mereço o momento meio ponto. Acho que eu mereço. Aí eu tô fazendo meu barco voltar ao normal. Meu barco tá alinhado. Vai, barco. Você vai ganhar essa. Vai, barco. Não, não, ele tá travado. Vou, vou, vou. Tá, eu vou pular. Eu vou pular aqui. Isso, isso. Deu certo. Boa. Um pontinho. Um pontinho. E aí a gente ganhou 12 mil moedas. Ou seja, a gente pode fazer mais upgrade. Nossa, a gente ganhou muita moeda com isso. A gente ganhou muita moeda, olha. Agora eu quero ver tu quebrar aquele baú ali. Eu vou quebrar, você vai ver. Eu vou fazer ele bem resistente, assim, a ponto de quebrar tudo. Aí vai ficar outra plataforma bem colorida. Aí vai ficar mais uma plataforma aqui bonita. Tu desenhou uma pizza. Ah, tu... Ai, não. Olha, ó. Olha, ele tem força. Eu fiz pizza e estragou a pizza. Tem força porque ele não tomou dano ainda. Eita, 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 eita. Levou uma árvore embora. Nossa, ele quase destruiu o baú. Nossa, olha a casa do Bob Esponja. Atos, eu acho que se a gente destruir as coisas, a gente ganha mais moeda. Sim, quanto mais coisa destruir, mais moeda a gente ganha. Nossa, como é que a gente não percebeu isso antes? Ah, tu tá quase ali. Parkour. Vai, quero ver. Parkour 3, 2, 1. Uau! Acertou. Nossa, acertei. Acertou o parkour. Ponto pra mano. Meu Deus, Atos, tem um problema. É um gigante. E a vez não é minha, mas a gente tem bastante moeda. Dá pra melhorar aqui. Dá pra deixar mais forte. Vai, ganha vida. Eu quero. Então, vamos. Eu quero. Nossa. Ai. Eu tenho uma ideia. Pra acabar com o gigante, eu vou fazer uma broca. Aqui, ó. Uma ponta, assim, ó. Bem pontudo. Isso vai ser tipo uma tuneladora. Sabe aqueles negócios que cavam túnel? Pra acabar com esse gigante. Isso no GTA tem um nome, é bicudo. Bicudo. E agora, pra ele ganhar peso, o peso tem que ser na broca. Porque a broca tem que ser forte. Assim, ó. Vai. Vai. Quebra ele. Quebra ele. Quebra o gigante. Deu certo? Eu acho que é a gente que se quebrou. Ele tá vivo ainda. Mas o gigante já tá caindo, o pequeno. Olha ali, ó. Eu acho que a gente consegue fazer o pequeno cair. Eu vou fazer a broca parecida com a sua. Se a gente fizer ele cair, a gente vai ganhar muita moeda. Então, a gente vai ganhar muita moeda. Então, a gente vai fazer assim. Literalmente, assim, pra bater nele. Bateu. Será que ele caiu? Não, ele ainda tá parado no mesmo lugar. Talvez. Fazer um mini barquinho assim. Que aí... Ai, 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 ai. Volta pra trás. Esse barco não freia. Eu não sei o que acontece com esse barco. Quero fazer um barco pequenininho e rosa. Já tá um mini barco. Parece uma saia, seu barco. Vamos ver, Atos. Vamos ver se vai. Ó. Ó, ó. Tá controlando. Eu tô controlando pra trás. Eu tô indo pra trás. Sim. Tá vendo? Então, a gente tem que ir pela... Ai. Direita. Direita. Nossa. Isso só for reto. Teria que passar ali pelo cantinho, sem bater. Nossa. A gente vai bater. Tenta. 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 Uou. Bateu. Tá, e eu vou tentar deixar ele mais fino, porque eu acho que ele passaria se fosse mais fino. Aí. Só assim. Só assim. E agora eu vou segurar ele pra trás. A gente tem que tentar vir pra cá. Olha só, ele foi pro outro lado. Boa, 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 boa. Bateu. Esse é o lado que a gente quer. Nossa, boa. Agora é só soltar. Agora é só soltar. Vai. Boa, boa. Uou. Passamos. Passamos do gigante. Tá. Você passou. Agora tem que virar. Volta, volta, volta. E agora? Chegou. Chegou na escadinha. Boa. Eu acho que é só descer do barco. Acho que entalou. Não, não, não. Não é possível. Vai, sobe, 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 sobe. Entalou. Foi, foi. Passou. Passou. Deu boa. Passam, volta pro atos. Volta pra mim. 4, 3. Nossa, agora é o rei. Tem um monte de esquiva de toilet aí. Cuida que vai sair o bicho. Mana, a destruidora de privadas. Agora eu vou fazer um bicão aqui, ó. Olha só, a temerosa. Lá vai ela. Lá vai ela. Vem cá, privada. A destruidora de privadas. Gente, destruiu tudo. Toma, toma, rei. Você também vai morrer. O terror dos banheiros. Mas tu viu que tu ganhou um monte de moeda? Mas deixa comigo que eu vou ganhar um monte de moeda. Estranho tudo que é essas privadas aí pra gente destruir o rei. Vamos destruir o rei. Ó, eu vou fazer um tratorzão. Tratorzão verde, assim. A gente pode fazer o seguinte. O quê? Quem da gente conseguir destruir o rei ganha tudo. Ganha tudo. Tudo, tudo, tudo. Sério? Ganha tudo, sério. Não vai mais valer os 10. Não, não vai mais valer os 10. Tá, eu tô fazendo aqui um... Isso daqui já era, daí. Isso daqui... Já era? Isso daqui já era, daí. Quem ganhar... Quem destruiu o rei ganha. Vai, aqui tá um super barco. Não, eu não tô conectado no barco. Tá, tá um super barco. Nossa, o que tá acontecendo? O que que a gente não tá conectado no barco? Destruiu, destruiu o rei. Destruiu o rei. Não acredito. O barco conseguiu. O Atos ganhou. Ganhei, ganhei. E agora o meu prêmio. Qual é o meu prêmio? Eu não sei qual o seu prêmio. Eu sei que eu tava fazendo três. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. O Atos ganhou, inclusive ele ganhou. Porque eu também já tava com três, você tava com quatro. Então tá tudo bem. Obrigada, Atos, por ter participado. Valeu, se inscreva no canal da mana. E do Atos também. Tchau. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.